Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Quebrou a vassoura! Banho de sol, anda! Vamos, banho de sol! Anda! Vamos! Anda, anda, anda! Vamos, rapaz! Porra, toda semana é a mesma coisa. Toda semana. Quantas vezes tem que falar e não é pra ficar ali dentro? Quem? A terceira vassoura! A terceira vassoura! Passa no meu frete! Anda! Anda! Vamos, vamos! A terceira vassoura! Vamos, vamos! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL